Bom, essa é a rosqueadeira elétrica de tubos Amirates, modelo Z1T R4. Ela tem a capacidade de rosquear e cortar tubos de meia a quatro polegadas, tá? A voltagem dela é 220 volts monofásica. É o seguinte, essa máquina aqui não está funcionando, ela precisa fazer manutenção na parte elétrica e mecânica, tá? Só que as peças dela estão aqui, as castanhas, a plaquinha dela, a alta flange aqui que fecha, tá bom? E é só parafusar, só está faltando os parafusos. E é só parafusar aqui na máquina, certo? Essa é a parte mecânica que tem que fazer. E também a parte elétrica, a revisãozinha na parte elétrica que está faltando o botão de liga e desliga. Não sei se tem algum outro problema, tá? Mas esse vídeo é só para a pessoa que for adquirir, ou for fazer uma manutenção nela, ficar ciente do que a máquina, o problema da máquina. Tá ok? Tá ok? Tá ok?